Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Tuas, um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Essa tá num repertório novo do presidente Machuca, Playboy Feche os olhos, tira a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tira a roupa Tem o pé Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu, isso real E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor, e eu me sinto mal Você já tem alguém, e acha normal A gente faz amor, e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é mortal A gente faz amor, e eu me sinto Mas eu quero de novo, o meu desejo é mortal Marília Mendonça e Xamã, mais uma da nossa eterna rainha Pra tocar em todos os cabaré do Brasil Que o sol da manhã te dissolva Seu bandido de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me anoniza, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija minha boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afogue, faz boca a boca Renova, me arruma Vem de garfo que eu já sou pra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse ponto aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser sem santo Sou fato ou hipótese Sou rei, cigano, nomad Desculpa esse meu jeito superano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer tão bem Maria Leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você As outras são outras Cê tá fudido Vamos fazer amor Conta sertanejo antigo Beija na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Paparapá, paparapá Pararum, pararum, parará Meu Romeu Pra machucar Eu nunca quis Pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou meu coração A porta ainda está aí Mas não espere por mim E eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas A lágrimas Nem se escorre Nem se escorre Quando o amor espera Espera, espera Eu nunca quis Pegar essa estrada E te deixar aqui Esperando por mim Esperando por mim Esperando por mim Eu te avisei Pra não esperar Pra não alimentar Esse amor A porta ainda está aqui Mas não espere por mim Com a mesma flecha Que acertou meu coração A porta ainda está aí Mas não espere por mim Eu não vou sentir Aquela mesma paixão As feridas doem Quando estão abertas Lágrimas Se escorrem Quando o amor espera 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 E atrás dói, quando estão abertas A gritar, nem se escorre Quando o amor espera Espera, espera Hoje entendo Que terminar foi bem melhor Depois de tudo que me fez Estou tão só Eu já nem sei Eu já nem sei mais quem sou Em você enxerguei o amor E me enganei Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Você feriu meu coração Hoje entendo Que terminar foi bem melhor Depois de tudo que me fez Estou tão só Eu já nem sei Eu já nem sei mais quem sou Em você enxerguei o amor E me enganei Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Você feriu meu coração Eu tento não lembrar de nós Eu tento não lembrar de nós Mas ainda ouço a sua voz Me diz como não pensar Como fui me entregar Difícil aceitar que acabou Comigo você só brincou Comigo você só brincou Me deixou na solidão Você feriu meu coração É o rei meu Falando de amor Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto a falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Luz do mundo Eu te quero Mais É o rei meu Falando de amor Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto a falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tô te querendo A tua vida eu quero ter pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Eu te quero Eu fui E sou o único Que te leva Até o céu Sei que vai ser pra sempre Você e eu Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo vai mudar Vamos falar de amor Vamos falar de amor Estou amando Você a cada dia Parece um sonho Esse teu sorriso Que me diz assim Que só Eu fui E sou o único Que te leva Até o céu Sei que vai ser pra sempre Você e eu Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo vai mudar Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história O mundo vai mudar Vamos falar de amor Me chama de bebê Me ama Eu quero ter você Na minha cama A nossa história De amor Nem imagina Nem imagina a falta Tá difícil amor De viver sem você Tá difícil amor Tente me entender Que você Que você é o sonho Escolhi pra viver Tá difícil amor Tá difícil amor Te esquecer Viver sem você É o sonho É o sonho Nem imagina a falta É o sonho Que você é o sonho Que você é o sonho Por o sonho É o sonho É o sonho É o sonho Que você é o sonho Não consigo amor, te esquecer Tá difícil amor, de viver sem você Tá difícil amor, tente me entender Que você é meu sonho, escolhi pra viver Tá difícil amor, de esquecer Viver sem você Tá difícil amor, de viver sem você Tá difícil amor, tente me entender Que você é meu sonho, escolhi pra viver Tá difícil amor, de esquecer Tá saudade, tá difícil de viver Tá difícil de viver sozinho aqui sem ti A noite eu lembro momentos de nós dois Sonho com você Oh meu amor, por que me deixo? Oh meu amor, por que me deixo? Não consigo entender o por que me abandonou Oh meu amor, por que me deixou? Me deixou sozinho aqui Oh meu amor, por que me deixou? 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 Me deixou? Oh meu amor, por que me deixou? Não consigo entender o por que me abandonou? Oh meu amor, por que me deixou? Oh meu amor, por que me deixou? Seja mais pra viver Sem você me causando sorrisos Esse amor que a gente construiu E desisti de você demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim O amor verdadeiro O tempo nunca leva Não dá mais pra viver Sem você me causando um sorriso Esse amor que a gente construiu E desistir de você é demais pra mim Vou te dar cinco motivos pra sorrir Um, você é meu diamante Dois, te quero a todo instante Três, o beijo que eu te dei Eternizei na minha pele Quatro, seu cheiro ainda posso sentir Cinco, escuto sua voz daqui Esse delírio é culpa desse amor Que ainda vive em mim Não vai embora não, não termine tudo Eu sei que passa No fim a gente aprende Não vai embora não, pois você é todo Talvez com um beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Se fiz algo de errado Eu te peço que me entenda Eu não tive outra chance Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar É o Romeu E não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abismo eu conheço É tudo triste Sem ter você por pé Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso eu adentro Tudo isso eu adentro Foi só pra te amar Foi só pra te amar Foi só pra te amar Que machucar Que machucou meu coração Só me fez chorar Fez tantas promessas Fez tantas promessas em vão Mentiu Mentiu pra me Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Lembrar Que toda vez que eu mesmo Me sinto mal Você brincou Você brincou de amar Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Não quero mais Eu 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 não quero mais Só quis me machucar E não foi legal Mentiu pra mim Acabou aqui Não quero mais Não quero mais Te ouvir Nem faz tanto tempo assim, o dia que se foi Mas já não suporto, a dor desse amor Ficou sem entender, a sua decisão Se dias atrás, dizia assim Seu coração Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu toque Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado De você em mim Pai me diz qual foi o erro Que te afastou de mim Vamos recomeçar De onde parou o amor Eu sozinho nessa cama Vou enlouquecer Pai volta aqui Quero seu toque Não me interessa mais procurar outra mulher Ter outros beijos, ter outras paixões Do meu coração Isso de tanto faz Não funcionar em mim Quero você de novo Aqui Pro meu coração É que eu te amo E cada pedaço deixei tatuado De você em mim É que eu te amo Ahs E cada pedaço deixei tatuado De você em mim Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já vou Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços De outro homem Que recuso a esse amor Acabou 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 o amor Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é tranquilo Pra você achar que faz o que me quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar te ver nos braços De outro homem E recuso a esse amor Acabou 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 o amor Acabou 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal